Salve galera, estou no município de Mongaguá, o município do litoral paulista, é um lugar com 13 km de praia. Para quem não sabe, Mongaguá significa rio pegajoso, é uma palavra indígena, se eu não me engano, da língua tupi-guarani. E o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês hoje, está aqui atrás de mim, é a plataforma de pesca aqui da praia. São 400 metros que ela tem para dentro do mar e ela é em formato de T, ou seja, 400 metros ela avança dentro do mar e os braços tem 86 metros e é bem bacana. E além da plataforma de pesca, nós temos aqui bem na frente diversos quiosques, então caso precisa comprar alguma coisa tem essas opções aqui nos quiosques. Então a gente vai entrar lá e mostrar um pouquinho para vocês da plataforma. Estamos na plataforma de pesca de Mongaguá pessoal e o valor aqui de acesso é 5 reais por pessoa, você pode pagar no cartão ou no dinheiro. Não aceita Pix, então já é uma dica para vocês. E aqui você vai pegar diversos tipos de peixe, mas há algumas regras que tem que ser cumprida para quem faz a pesca aqui na plataforma. Ou seja, há diversas espécies de peixe que não podem ser levadas, consumidas, se você pescar tem que ser devolvida ao mar. E algumas outras você pode levar, mas ela tem um tamanho específico. Ou seja, você tem que ter uma régua, eu acredito que eles disponibilizam aqui para quem é pescador. Se o peixe for menor do que a metragem estipulada, ele tem que voltar para a água. Se ele for na metragem ou maior, você pode levar ele para a sua residência. Vou mostrar para vocês aqui quais os peixes que a gente pode levar e os que não pode e o tamanho de alguns. Então é bem bacana essa conscientização que a plataforma aqui traz para os pescadores. Aqui na plataforma, pessoal, você pode ver que vem bastante família, crianças, todo mundo aqui curtindo a pesca. Hoje o tempo está bastante fechado, como vocês podem ver, está muito nublado. Então está um pouco vazio, mas eu acredito que isso aqui quando está sol deve lotar de pescador. Saindo da plataforma, o nosso próximo ponto de parada é o Parque Ecológico A Tribuna. O parque foi criado em 1996. São 6 mil metros quadrados de área totalmente preservada. E aqui dentro, pessoal, você vai poder ver um aquário com diversas espécies de peixes, serpentário com animais peçonhentos, iguana, entre outros animais. Mas infelizmente a gente não vai conseguir mostrar para vocês, pois o parque se encontra em manutenção. Vai reabrir apenas no dia 5 de 1 de 2023. Nós estamos agora em dezembro de 2022, bem no finalzinho do ano. Então só ano que vem para a gente poder ver esse parque. A gente vai mostrar só aqui por fora para vocês. Chegamos na nossa próxima parada pessoal, Poço das Antas. Esse é o nosso próximo destino aqui dentro de Mongaguá. E uma curiosidade, aqui é banhado pelo rio Mongaguá, que deu praticamente origem ao nome da cidade, que é uma palavra indígena, como eu mencionei para vocês. E aqui tem muita coisa para se fazer. O acesso é pago, custa R$4,00 por pessoa. Tem estacionamento, quiosque, cachoeira, poção, playground e muitas outras coisas que a gente vai estar mostrando para vocês aí agora. O acesso é pago, custa R$4,00 por pessoa. E aí foi o Poço das Antas, vamos fazer uma trilhinha agora. E pessoal, uma dica muito importante. Se vierem para cá, pelo amor de Deus, tragam repelente, porque aqui tem muito, mas muito borrachudo. E a gente não trouxe repelente, porque eu não tinha ideia que existia essa quantidade de borrachudo aqui. Como é rio, eles proliferam muito. Então peguem essa dica aí. E agora vamos partir para essa trilha, para ver onde dá. E eu vou compartilhar aí para vocês. Olha o finalzinho da trilha, pessoal. A gente tem a cachoeirinha Véu da Noiva. É uma queda bem pequena, com muitas pedras. Mas dá para curtir um pouquinho aqui. Se tiver sol, acredito que vai ficar incrível. E um pouquinho mais à frente da cachoeirinha Véu da Noiva, nós temos a Lagoa Azul. É um poço pequeno que também dá para se banhar. Pessoal, para acessar essa cachoeirinha e essa lagoa é uma pirambeira. Dá uma olhada aí no que a gente desceu e depois eu tive que subir. Então como choveu, está bem escorregadinho. E eu não sei se vale muito a pena fazer essa trilha até lá, para ver essa cachoeirinha pequenininha, essa lagoa. E eu acho que vale muito mais a pena ficar aqui no Poço das Ancas. A orla marítima da Praia de Mongaguá, pessoal, tem 13 quilômetros de extensão. É uma reta só. E ela recebe diferentes nomes conforme a localização do bairro. Então essa praia que eu vou mostrar para vocês aqui agora, na verdade, esse pedacinho, se chama Praia de Veracruz. A orla inteira é urbanizada, com uma excelente infraestrutura. Então vocês vão conseguir ver bastante quiosque. E um detalhe importante, tem ciclofaixa durante os 13 quilômetros. Então você consegue andar de bicicleta aqui, indo e voltando tranquilamente. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês da praia, que hoje está bastante movimentada. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E é isso aí pessoal, vou deixando aqui a praia atrás de mim, compartilhar um pouquinho da história de Mongaguá com vocês. Mongaguá é um dos 15 municípios considerado instância balneária do estado de São Paulo. Ou seja, é um município turístico, né? E em dezembro de 1959, foi emancipado de Itaiaém e se tornou um município. E o aniversário da cidade é comemorado todo dia 7 de dezembro. Isso é bem bacana, compartilhando mais um pouquinho da história desse município com vocês. E a gente vai ficando por aqui, se gostou desse vídeo já dá o seu like. Não deixa de se inscrever, deixa no comentário se você conhecia já a cidade de Mongaguá. É isso aí pessoal, aguardo você no próximo vídeo. Tamo junto, um grande abraço.